e hoje a gente tá aqui todo descabelado mas nós é lindo né e caiu a boca para mostrar pra vocês que o bis a mim já tá comendo sozinho é um ano e um mês eu nunca deixei ele fazer assim comer sozinho porque eu tinha medo muito medo pensa numa mulher medrosa deixa a mãe ajudar aí agora boquinha é bom para estimular a criança também sempre que ela estiver fazendo certo é bom você é bom você reagir de uma forma assim batendo palma ou dando pra ele é a certeza que ele tá fazendo certo deixa a mamãe ajudar ajuda também na coordenação motora da criança deixa a mamãe ajudar nós estamos comendo bananinha não é benjamin é não quer parar mais fica gostoso é de novo começa daí que tá na boquinha é muito bom também porque você vai falando coloca na boquinha e a criança vai saber a direção da boca vamos pegar de novo ele ainda não sabe pegar então eu ajudo mas ela caiu é uma sujeira que faz mas é bem divertido e estimula a criança então é bom deixa mamãe de novo ai que delícia ele já tá aprendendo muito você pergunta pra ele onde é o narizinho ele já aponta ele vem assim no seu nariz ai que delícia vamos mostrar tudo pra todo mundo falei eu tô comendo vamos mostrar para o pessoal aqui de perto nós pega a bananinha peraí gente que eu tô com uma mão só aqui é a bananinha aqui e agora o beijamin come ai que delícia hoje coisa gostosa comer bananinha esquece de colocar um negocinho de dar um babadorzinho mas tá bom né o importante é aprender e ser feliz e coisa gostosa mastiga ele mastiga mamãe por isso que sempre que dá você viu ele fez ânsia sempre tem que dar o comidinho assim sozinho pra criança tem que ficar de olho tem que ficar sozinho tenta ele vai amassar a banana tem que deixar ele diz que tem que ficar de brinquedinho mesmo assim ele gosta desse daqui que é onde fica o sabonetinho quem segue lá no insta já coloquei lá como segue segue aí a rouba criatividade já coloquei lá pra mostrar pra vocês que é bom ter brinquedinho na hora do banho tanto pra distrair quanto na coordenação motora do bebê porque o brinquedinho vai andando pra lá e pra cá e eles vão ter que ter a direção de pegar mas sempre que você dá banho vocês fiquem de olho porque eles não sabem o limite da água mesmo ele durinho assim ele pode abaixar pra pegar o brinquedo ou pode abaixar né não sabe o limite da água e acabar se afogando então sempre tem que ficar de olho né beijamim olha aqui pisca pisca é beijamim pisca mamãe pisca aqui ó pisca 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 pro pessoal pisca pisca que delícia fala oi pessoal já voltamos aqui já estou cheiroso então pessoal uma dica legal também pra limpar os brinquedinhos depois do banho que sempre fica algum resíduo assim é você lavar eles com vinagre e vinagre é um desinventante natural então não vai prejudicar em nada depois você coloca bastante água uma porçãozinha assim de vinagre e deixa lá o brinquedinho de molho e se você quiser também limpar os brinquedos grandes dele é só você colocar água num borrifadorzinho já separa só pra isso com um paninho limpo e borrifar nos brinquedinhos e limpar aí tira todos os germes vamos mandar os germes embora espero que tenham gostado aí das dicas ó troquei de roupa já porque ele me molhou todinha o banho é isso ele toma banho e me dá banho também ai dá banho em criança é uma coisa muito gostosa se você conhece aí alguém que tem criança já compartilha esse vídeo que são dicas bem legais se gostou dá um joinha e coloque aqui nos comentários também o que você achou se você não é inscrito se inscreva que aqui tem muita criatividade e tem muitas dicas também tá bom siga nas redes sociais beijos até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.